Eu alinhei aqui algumas medidas que podem, no curto e no médio prazo, trazerem alguns ganhos, especialmente na área do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, do ISS. Como, por exemplo, acabar a guerra fiscal que existe, que no final acaba provocando uma perda para o conjunto. O município cobra menos para atrair determinada atividade, e aí a arrecadação diminui, e no agregado todo mundo sai perdendo. É tomar medidas para evitar isso. Segundo, também, e o combate à guerra fiscal pode ser uma fonte de receitas muito importante. Segundo, ampliar e diversificar a lista dos serviços tributáveis, porque a área de serviço muda muito. Hoje em dia, com a informática, com a internet, há uma variedade de novos produtos que têm que contribuir com o ISS. Então, essa lista tem que ser refeita. Esse é um trabalho do próprio Congresso. Essa é uma coisa importantíssima. Por outro lado, há medidas defensivas, especialmente voltadas a ações do governo federal, que cria pisos salariais, tudo coisas generosas, bonitas, quem tem que pagar é o município. Aprova coisas boas, só que faz gentileza com o chapéu alheio. Portanto, isso tem que ser objeto também de ação. E várias outras compensações, por exemplo, na área previdenciária, você tem, às vezes, um sujeito que contribuía para o INSS, aí ele passa num concurso, trabalha no município, aposenta aí, aposenta integral, e o município tem que ter o direito de receber o que ele tinha depositado no INSS. Coisa que não acontece, demora muito, é menos do que devia e tudo mais. Enfim, há um conjunto de medidas legislativas que a gente tem que acelerar aqui no Congresso.